Bionico no net Tô com a troca então na nada Muito boy na minha manada Tamo juntos na corrida então Quem tá na chuva se molha 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 Muito rara nessa estrada Muito nigga da facada Mas nós tamo todos juntos Porque quem tá na chuva se molha 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 Todos os teus niggas fugiram Porque eu tô no ataque Niggas me viram yeah Só que fingiram Numa atingiram fuck Tá tipo vio o pac Talento é big A nigga não atinge o crack Tá sentado eu tô no banco À espera da ordem de saca Pau Nigga ta 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 tal Ando com pau Todo mundo à frente tchau Barco na funda Nigga pulou Tava emocionado e tal Mas tô com a família então Nigga tá duvidoso Analisa Cara da minha chora e tem que tá no quadro Porque é muito linda a Mona Lisa Quem tá na chuva se molha Putus eu deixo sem escolha Pra muitos eu sou uma escola Nigga tremeu porque Folha Sou mesmo nigga Dante Nigga dizem que adora Quando tu mate Nunca tem too much Dizem sempre solta Espera que tu mate Senta médica Tá a ver o flow com nigga Mete cá Chamei médica só pra me medicar Muito foco nigga eu tô a me dedicar Não quero a tua conversa patética Porque eu Sou do tipo que te mata Se não curto da energia Já posei com fake nigga Mas no dia seguinte acordei com uma alergia Tenho uma missão aqui nessa corrida Durante um tempo curto vou ter a missão cumprida Sou um pescador na wave a fazer a festa Disseram que o som tá fixe é porque eu pus os pés cá Tem uma troca então na nada Muito boy na minha manada Tamo juntos na corrida então Quem tá na chuva se molha 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 Muito rara nessa estrada Muito nigga da facada Mas nós tamo todos juntos Porque quem tá na chuva se molha 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 Obrigado.